Fala aí pessoal da Hs, tudo bom com vocês? Bom, sejam bem-vindos a parte 4 do Dispokes House of Jumpscares Então, fiquem aí com o vídeo, falou! Fala aí Quando o demônio estiver lá, a gente tem que sair correndo o mais rápido possível e sair da sala Eu não entendi o que ele falou Que talvez esse seja o jeito de... Ou a gente é idiota mesmo, vocês estão putos com a gente e a gente vai se fuder de novo O que é muito provável também É, que isso daí já é provável Mas eu acho que a gente tem que sair muito... Correto, porque ele é tardado É agora, hein? Vamos lá Vambora Não, é para a portinha É na portinha Aí você liga o gerador Ah, é, ok O barulho de gerador é muito bizarro, né? Essa porta também é uma coisa Ó, vamos ver esse gelado aqui o que é que tem Porra nenhuma Pelo menos quando a gente passa de sala a gente também não recupera Isso é bom Corre Vai, que é um bicho te ossidão Chegou, chegou Ai, já até bateu em você Só para deixar de soltar mesmo Não, não Corre, 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 corre Vai, que é de mais 22 andares Ok Ok, ok, ok Eu sou só embrasado Beleza Não pode dar nem tempo, tá ligado? Ah, essa daí é fodida Essa ferra Opa Ele deu o Paranóese Eco Ui Beleza, beleza Vamos torcer Eu acho que ele é o bicho mais rápido de todos, tá? Ele é o que menos dá dano, mas ele é o mais rápido Vai, 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 vai O que menos dá dano? É Porque tipo os outros Um arranca metade, o seu medo direto Ih, arrancou um pouquinho É, vê só Ele arranca pouco, mas ele bate várias vezes Ele é mais rápido, se não me engano Opa Acho que ele tá bem no seu corpo Corre Por favor É, beleza, beleza Só mais 15 andares Ok, ok, ok Só mais 15 andares Esperamos, né, que seja 15 andares Porque no vídeo era mais 15 andares Beleza A gente pode ser azarado E pode ser mais uma caralhada A gente não sabe Com esse update, tá ligado? É Esse update ferrou tudo, tá? Ok, entra aí Não diga Digo sim Que merda, hein? É, é, aparece Vai correndo, vai correndo Vai correndo Para não, para não, porra Para não O bicho vai dar mais um Aí Arrancou life Eu acho que ele tá bem no seu rabo Ah, mano, essa sala Essa sala comprida é a pior, tá ligado? É a pior pra fugir dele Aí, beleza, beleza Foi, foi, foi Mano, esse update ele mudou o monstro, tá ligado? Tipo, antes era uma lagartixa Agora não Agora é esse bicho bizarro Será que mudou mesmo? Porque a gente viu a lagartixa Não era uma lagartixa Era um bicho bizarro É, eu sei Vai que Vai que a gente deu um azar E foi dois ao mesmo tempo, tá ligado? Tipo isso Ok 636 Tamo chegando Será que o bicho parou? Acho que ele parou Ah Eu consegui me assustar com isso Mano, acho que ele parou Ele parou, eu não vou parar não Não, você não para Mas eu acho que ele parou Ah, ele parou, parou Ah Eu acho que era isso, hein? Tô sentindo que era isso É Outra coisa, a gente é burro mesmo A gente pode ser burro É, provavelmente Somos burros e passados na cagada Pelo menos eu me disparou Não atende essa Você sabe que o vabinad é Não, Kent Corre Beleza Vabinad isso não é legal Você sabe disso Hum Não, não me assusta Muito previsível Só me deu um brim Só que brim Me deu um brim, tá ligado? Que é que é um brim Tipo aquele mini choquezinho Tipo não te assusta Mas você Fica surpreso Sei lá Certo, você tem mais 50 e 50 anos pra passar Essa é a minha vez Boa sorte Pior que se você morrer tem que botar tudo de novo Espero que tenha save Não vai Não fale isso Esperança é a última que morre Mas não vai Você vai passar agora, mas não vai ter save Quer ver? Esse riso de sofrimento Não para não, Kate Porque o bicho reaparece Estou escutando uma musiquinha Eu também, mas não é um bicho não Não tem nenhum bicho tão discreto assim Caramba Mas só pra ver das dúvidas Só correm que nem tardar Eu acho muito da hora aquela imagem Como assim? Não, tipo é assustador Isso que é da hora Três pra frente Três pra frente Três pra frente E um pra cá Foi fácil É decorado isso Você só passa uma cagada Não é decorado Quando é três pra frente É um pro lado Não, sim, mas é aleatório Pode ser três pro lado E um pro outro Ok Pelo menos os puzzles são fáceis Não é aquela coisa Que você tem que pausar Pra ver no YouTube Ele mostra é, mano Só que aquele mostro Não é um puzzle É mais ou menos um puzzle Que a gente tem que pensar O que é que tem que fazer Não, a gente não pensou por não A gente só saiu correndo Então não é um puzzle É só sei lá Ah, velho Só na sorte mesmo Vai na fé Ih, rapaz, aranha Aranha? Caranha Pelo menos aranha tranquila Vai dar tudo tranquilo Ok, meia, meia, meia Eita, caralho Vai, você, você Imagina ficar meia, 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 infinito O jogo buga Aí você foi amaldiçoada Você caiu no conto do demônio Caiu no casponho Ainda está atrás de você Corre Corre, bag 670 Corre, bag Mais 30 só Vai, Kate É, vai nada Porque senão vai ser minha vez Aí vocês vão ficar surdos Até eu morro, tá ligado? Você morre no 699 É tipo isso E chega aí, eu abro Ai, meu Deus Berge Corre, Berge Imagina a gente deixou gravando Porque a gente estava pesquisando Não, não, não Eu parei Não sei, eu estou falando de uma agenda E o pessoal está ouvindo a gente comentando aqui Tipo, o nosso fracasso Eu vou cortar na edição Cortar nada, mano Não, vai ser Isso aqui vai ser ser edição mesmo É só todo mundo se fudendo aqui Na alegria Na filha da potagem Mano, eu quero muito ouvir Ouvir o grito que eu dei na gravação Quando eu estava nos anos Alguma coisa, na moral Eu vou abaixar o volume Eu quero muito ouvir o grito que eu dei, mano Tipo, porque é muito desespero Caramba, não tem nenhum bicho Mano, é porque é muito desespero Mano, é aleatório Isso, uma hora aqui está fechado Daí, outra hora é lá É porque o jogo ele faz isso para te fuder Porque ele quer Porque o criador do jogo é um filho É um filho Não diga É um filho Ok, 685 Mano, até agora eu não peguei a aranha, tá ligado Tipo, você pegou o mais ferrado Eu peguei os segundos mais ferrados Não, eu peguei o bicho O bicho que teleporta O bicho maluco Quero muito que você morra Não sei se é 99 Eu vou rir tanto Obrigado, viu? Não, porque eu não quero que seja a minha vez Isso aparece o meu Obrigado, viu? Eu não vou falar isso Obrigado, você é um Caralho, viadão está aí atrás de você Se você morrer Eu vou rir tanto Eu vou rir tanto Mas tanto Daí você que joga Não, eu não vou jogar porn Não, não, mano Não, a culpa nem é Se a minha palavra é sagrada Se eu sou profeta A culpa nem é Vai, último Não, não vou morrer Não vai, não vai Daí bugou Eu vou contar de casa Bugou Bugou Não, não vou morrer Não Obrigado, viu? Agora é a minha vez Olha o gatinho Gatinho Ai, meu Deus Chico Ah Vou tomar O pessoal deve ouvir o barulho de cadeira Mais do que tudo nesse jogo Vambora Ainda mais que o meu microfone Miau Miau, miau Toma Ai, abriu a porta do demônio Vambora Vambora Sai daqui Mas já se assustou Nem começou Primeira sala Não começou até hoje Eu não sei se é por aqui da água Ou se é só lá para 900 Agora que seja para 900 Não, lá para 800 Chegou no McDonald's Ah, não Eu não me lembro do McDonald's Sabe o que é que tem do McDonald's? Eu sei O Torinho O Torinho arrombado Aquele viado McDonald's O Torinho O Torinho O Torinho O Torinho O Torinho Propaganda da McDonald's Cala a boca Eu tenho que ouvir o barulho de isso Tá certo ou não? Tá Certo 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 É, eu tô brisando aqui Eu tô doido Oh, McDonald's Vai se fuder Hamburguer do caralho Taste the beef Hamburguer do caralho Vai tomar no cu Sai Vai lá, vai lá Vai, vai, vai Vai aí no McDonald's Mano, eu lembro que tem um puzzle gigante Para passar no McDonald's Pior que eu me ferrei Por quê? Eu que vou pegar a casa A casa? Uhum A casa que tem o demoninho Ih, se fudeu Ah, meu cara Olha aí Tem uma mina que tá nos seus dias aí Ah, que Deus É Olha onde tá a chave A chave pra eu tomar no cu A chave que é o... Eu prefiro... Eu prefiro enfiar essa chave no cu Do que abrir essa porta Uma bola Ih, não é daqui Tem que um mega chave? Não tem O Cris aqui passando esses banheiros Piada interna Ah, meu caralho É aqui que abre Não Pelo menos não tem monstro aqui, né Por enquanto Eu sei que vai ter daqui a pouco Mano, eu lembro que eu fui abstraído Eu não sei se foi fecho Mas alguém levou um tempo do caralho Pra passar por isso aqui Aqui tem um bicho me seguindo Bem provável, né Eu não vou correr Eu vou tranquilo Ah, caralho Se julga... Ele te induz a se foder, tá ligado? Uhum Se julga filho da... É Putinha, né Ele... É filho do criador dele Uhum Pô, não vai acabar isso não, mano Quero dar um fora daqui Deixa a pessoa sair pra trás E dar um capeta pra trás Se rastejando assim Mano Ah, uma chave Chavinha Chave do cu Ih, voltei Aqui Quem teve que é essa aí, né Tá Regras Vai se foder Ah, que que é isso? Meu Deus do céu Vê lá aquele negócio Deixa eu puxar Aquelas regras lá Seja esse... Seja esse desse tamanho Caralho Eu acho que eu não posso não, amigo Não, não, não Não posso passar Eu não sou permitido não Não me deixo Tá, vamos lá Agora eu sinto que eu tenho que ir no banheiro De novo Banheiro sempre é o lugar do demônio, né Isso é incrível Ou será que é aqui? Não, o banheiro é ali, pô Não, eu tô falando Será que eu tenho que ir pra lá? Não Não, não é nem no banheiro É aqui Mas por que banheiro sempre é o lugar do demônio? Me explica isso Por que demônio sempre é o lugar do banheiro? Bate E eu não sei que porta bomba nessa, né Ih Ah, meu caralho Os pernil Vai ter bicho aqui Pernil Este aqui Que porra é essa? Corre Vai Que porra é essa? Cadê? Ah, meu caralho Eu fui indo de cara com o bicho Caralho, onde é que eu tô? O meu coração não aguenta isso não, cara Boa, eu tô no inferno? Onde é que eu tô? Tá, eu tô no infinito aqui No infrano? Eu tô só passeando No infrano? Eu disse inferno, se eu sou Tá, eu tô passeando aqui de boa, né Tipo, sem nada Por enquanto eu tô trocando É Não vai tá tão tranquilo Porque eu fui capturado pelo capeta E agora eu tô aqui E agora eu tô aqui Ah, foda-se Vai, me come Me come Come Caralho Só porque eu sou um idiota Só falta Eu não me lembro se eu salvei Mano Fudeu Ah, salveu Que bom, que bom Salva de novo Só pra eu não correr risco É só pra né Salva de novo Salva de novo Pelo menos na gameplay que eu vi Ah, eu vou usar Vem que eu vou te kawaii desu Pera aí Não dá pra ir Pegar a chave Chave do... Pega Pronto Ah, agora eu vi o tourão Mano Não sei como é que passa do tourão Eu não lembro Pera aí Não era pra eu dar entrada aqui ainda Não Sai daqui Ah Esse lugar ali é aberto Ah, chegou um bolinho aqui, né Só que eu não vou comer Porque senão eu morro Mas na verdade Vou chegar numa hora que é tranquila Vou dar uma comidinha Um bolo gostoso Imagina eu esquecer a chave, tá né Ah, isso é bom Imagina você fiquinho Ah, não Só que não tem como esquecer Porque o capeta só aparece Quando você vai pegar a chave É Só que eu acho que essa chave aqui Ela é pro banheiro, então Se não é pra cá Pois é, não é pra cá Vai, pro banheiro Sabe que é do banheiro masculino? Não tem Desquebrado Não dá nem pra entrar, tá né Porque tá quebrado Ué, mano Porra Onde ia ter aqui? Eu não faço nem ideia Essa chave é do figurobá Porque tá trancada Ah, verdade Onde é que é o figurobá? Não lembro Meu Deus do céu, mano Volta Eu não tô lembrado Volta Com a amnésia Não é aqui? Não O que tem pra cá? Acho que é de mim Não, não é aqui Ah, mas é que o touro me segue Não, eu vou ir pra cá Porque eu sou fora da lei Hoje eu não sei o que dei 100% bife Ah, agora eu entendi Por que um touro Eles estão matando vacas Elas ficaram putas Putas Tá, mano Qual vai ser a estratégia? Eu vou pegar a chave Eu vou correr pra saída E agora eu corro pra onde? Vamos observar primeiro Corro pra saída Ou... É, aí Não, aí é da onde você veio Então é ali a saída Aqui, né? Então você chega, corre e vem pra aí Ok Fácil É, fácil, né? Vem no meu lugar pra você ver se é fácil Mais fácil do que do subarão É, agora Pega, corre Ai, caralho Fácil, fácil, fácil Fácil, fácil, foder Fácil, fácil, foder Fácil, fácil, foder Corre, corre, moleque do diabo Corre, ah Vai, 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 vai Será que ainda tá atrás? O touro tá atrás ainda Ainda tá atrás? Uhum Ah, porra Pra acabar essa música As portas estão invisíveis, mano Ah, touro Por que eu não posso te cortar? Era só isso que eu queria Caralho, ele tá memo, velho Ele quer comer meu cu Ele quer muito comer meu cu Mano, as portas estão invisíveis, tá vendo? Algumas Será que isso é feito do touro? Ah, meu caralho Meu caralho Meu caralho Ai, meu caralho Vai, filho da puta Corre Mano, esse bagulho da porta invisível é muito fudido Sai Não quero saber de você Quer que você vá tomando Rabinho Tá, o touro não foi difícil Eu achei que seria difícil, mas não é Por enquanto é tudo tranquilo Mesmo que o bicho me seguir, tá tranquilo Porque esse bicho, ele é ruim, pelo menos Ele é, ele é lento Ele é tipo aranha Só que eu não sei Eu não sei a diferença dele, na verdade Mano, o problema é que essa pare... Ah, esse é o efeito dele O efeito dele é que ele deixa a porta invisível Isso, ela é chatinha, mas Porra, esse papá demorou, hein Ah Você meio que sabe onde é que tá Ah Porque é só ir reto, na verdade Ah, parou Obrigado Obrigado, filho da puta Só mais 70 andares 731 já, hein Só mais 70 andares Pra eu estar livre disso aqui Nem fudendo que eu vou conseguir Mas vambora Melhor do que... Melhor do que porra nenhuma Eu vou me fuder de todo jeito E eu tô sendo seguido, será? Eu lembro que eu não sei qual que é o bicho Que a gente vai ter que arrumar Pra dar os barulhos de fundo É por causa que ele tá tarde Pois é Mas eu não lembro qual que era o bicho lá Mas que eu sei que pra vencer dele Você tem que bater mesmo Eu sei que aquele viado lá do bosque Dá pra se bater nele Mas eu não sei qual que é o outro monstro Que também dá Dá pra matar Pinto, pinto, pinto Mano, mesmo sabendo Pra mim o final do jogo Não fez tanto sentido Porque, tipo Depois eu te explico Por que não fez sentido Ah, é só mais 150 Depois desse O problema é que pro final Tem muito puzzle E esses puzzles Comem nossos rabos Tá, essa ideia também É, essa ideia também Essa ideia é fuder E o bichinho da casa lá Que você vai passar Imagina o bichinho da casa Ainda comigo, tá ligado Tipo Eu não vou 750 pra cima Aí eu tomo no cu mesmo Se tivesse save Pelo menos, mas não Não, acho que Vai se fuder Acho que não é não Acho que é, tipo A cada 100 andares Eu tinha dito isso Porra, mas a gente não sabe Se é verdade O jogo pode estar muito bem Enganando a gente Pra, tipo, no 750 Do nada Vê o capitão Tá comendo meu cu Porque isso é muito normal Todo mundo comendo meu cu Não, que eu acho que eu me lembro 812 812 Oh, que sua linda Eu te amo Oh, 250 Oh, high Oh, high E você conseguiu machado? Nice Obrigado Eu vou te dar um presente de verdade agora Então Chá Estamina ilimitada Você pode correr Infinitamente Então Até mais Você nunca mais vai poder correr Não, é estamina infinita Não, não é estamina infinita Filha da p*** Eu te odeio Eu te odeio Você fala que eu ia me ajudar Mas você só me fode Sua filhinha da p*** Não, mas eu sei que a gente vai poder correr hora ou outra Só não sei quando Nossa, mas ela é muito filha da p*** Pelo menos eu posso matar infinitamente agora Ah, é por isso Nossa, sabe o que eu me lembrei? Hum Tem um chefão Onde? No final do jogo tem um chefão A gente vai ter que matar ele Só que é muito difícil Hum Ainda bem que é você que eu vou matar Ah Vai se f*** Eu não vou conseguir não Porra, o pior é que agora vai demorar um tempo Pra passar dessa aula Desse jeito Ah, sai daqui Me assustei com isso Assustei um pouquinho Eu tava esperando essa porra Pessoal da gravação Alguns devem se assustar Isso aí Pera aí Pessoal da gravação A gente é o pessoal da gravação Não, é o pessoal que tá assistindo a gravação Ai, caralho Mano Vou bater infinitamente Foda-se Será que eu posso agora? Será que eu posso? Vai tomar um pouco Qualquer coisa que apareça na minha frente Eu vou arrombar Mas será que aquele boneco lá Será que dá pra matar ele? Não sei Pode dar, né? Seria genial Se você desse pra contar Pera aí É porque eu tenho que saber O que é que é agora É porque ele é uma marionete Do tipo Deve dar, né? Não Hum Não 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 Pera aí Opa Um Um Não 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 Um Não Um Um Vai Reto Um Boa Isso Ah, porra Delícia Pode ficar só essa aí Não, nem foi tanto Pera aí Ó Saiu arrombando tudo Essa é a estratégia E aí pela frente Aquela aqui é arrombador E... Tem algum bicho me seguindo? Não 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 conto não Por enquanto Eu tô aqui E aquela fiqueta putinha Roubou minha estamina Agora eu vou levar um ano Só pra passar essas porra E minha avó vai chegar Eu tenho que pra casa Aí fudeu Ah, meu Deus Sai Ah, é você Seu filho da puta Vem cá agora Seu otário Arrombado Se fudeu Boa Mas eu acho que ele vai voltar Eu acho que ele volta Tipo Será? Será que eu matei ele? Ele volta Arrombado Caralho, me acertou ainda Filho da puta Não morre agora Pelo amor de Deus Relaxa, eu vou ficar aqui Recuperando minha vida Ei O que? Eu posso correr de novo Ah, obrigado Que isso? Ele sumiu Cuidado Ele tá atrás Sai daí Calma aí Eu tô preso Sim Filho da puta Cadê ele? Morreu Ah, como? Caralho, vai se fudendo Não cabe essa porra não Não, sai caralho Sai caralho Sai caralho Sai caralho Não sai Eu vou comer da bola Não vou ver isso não Eu vou comer da bola Eu tô meio no cu Como é que eu vou trocar de alma De orelha Porque essa daqui Já tá ferrada Eu vou trocar de alma Deixa eu arrancar aqui a minha orelha Trancar o fundo de ouvido Vambora Agora eu vou embrasado Aquele boneco lá Ih, eu posso correr agora Beleza, de boa É, igual a verdade Né Mas que é tipo o que esqueceu de ti Ah, o cara morreu Tá melhor assim, né Porra Tipo, eu não posso bater infinito Mas agora pelo menos eu posso correr de novo Sai Tipo, quando é um bichinho fofinho Fazendo Quando o bicho demoníaco É Bora ver agora Vamos ver se tem mais alguma coisa É Vê aí se você tá falando como é que é O tubarão é o 10 Não, é o 11 O 11 Exterminado É o 11 Bora ver É o 11, não é? Será que o 11 é? Não, não é o 11 eu tô não É, eu acho que eles explicam sim Acho que eles explicam Vamos ver A gente vai ver aqui rapidinho Ah Tem um bicho me seguindo Não, não Só musiquinha mesmo Eu já tranquei meio culto ali Tipo, tem um bicho me seguindo Eu tranquei o culto Pelo menos o boneco ali é fácil de se lidar Eu só fiz burrice na hora Porque eu queria comer bolo Pelo menos se acaba o bolo É, pelo menos se acaba o bolo Tá, 799 Ai, Kate Ai, Kate Obrigado, vamo Se pode aí, se pode aí Manolo, notinha Vamo, vamo Vamo Não apertei ainda Sei lá, deve ter apertado Vai Vamo lá, hein Eu vou tentar fazer o speedrunner Só pra ver o cara do 900 até o 1000 Tá 960 até o 1000 Olha, vai ser Vai ser esse mesmo o nome do título Foi comer, foi comer bolo Foi comer bolo e olha no que deu Ah, foi comer bolo com o monstro me seguindo no que deu Uhum Meu grande título, mas tudo bem É, foda Vamo lá, hein Casinha Partiu casinha Ih, rapaz Que é isso Maze Eu não me lembro desse Maze Mas tudo bem Ih, rapaz Para de travar, véi Essa caixa nataliza Já tem um bicho de seguindo Ah, eu disse que ele ia pra trás Esse é muito rápido Ah, mas esse é mais chato também Cadê ele? Esse é muito chato Ele ainda te deixa, tipo, jogar ele Opa Nossa Nossa, você tomou muito Você tem que agarrar sempre pra trás, porra Ele vai aparecer na sua frente Ali, eu vi ele Beleza Mano, eu tô quase morrendo Quase tá, você morre Pelo menos a gente tá no 309 Tá perto Eu acho que era pra você ter Cheguei na casa Eu acho que era pra você ter pegado outro monstro Do telhado Tipo, o que eu peguei A gente meio que trocou de monstro Nossa, essa casa é muito fodida Eu lembro dela Pelo menos você tá recuperando a vida aí, tranquilão Uhum Ó o pêssego Uhum Ó o pêssego Uhum Ó o pêssego Ó o pêssego Ó o pêssego Bom galera, então esse daí foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E estamos chegando ao fim finalmente Para ir na RUM 810 E continuamos na parte 5 O que eu espero ser o episódio final, né? Falou